Uma aventura Na sua intempura A desculpa era o Japão Uma aventura Na hora não dei atenção Pensei que passasse Mas levou meu coração Foi assim Eu que tinha o pé No chão Duvidava De paixão Não te esqueço E tem Explicação Foi assim Eu que tinha o pé No chão Duvidava De paixão Não te esqueço E tem Explicação Uma aventura Um brinquedo Um brinquedo pra emoção Lua e tempura A desculpa era o Japão Uma aventura Na hora não dei atenção Pensei Eu que tinha o pé No chão No chão Duvidava De paixão Não te esqueço E tem Explicação Foi assim Foi assim Eu que tinha o pé No chão Duvidava De paixão Não te esqueço Não te esqueço E tem Explicação No chão Um Do lunar De paixão Deu 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 Obrigado.